Deixa esse texto marcado aí, a gente vai lê-lo dentro de alguns instantes, mas eu queria dizer para vocês que eu estou hoje especialmente ansioso, estou com as mãos suando, os pés suando, de manhã a gente parte com um grupo aqui da igreja para uma viagem à Terra Prometida, então um grupo de cerca de 35 irmãos vão fazer essa viagem, Deus permitiu, a gente vai visitar Israel e a gente já sabe que essa entrada, que a entrada nesse país vai ser complicada, Israel vive sofrendo atentados de todas as maneiras, então a gente já dá assim uma tolerância, a gente, na nossa programação, a gente colocou mais ou menos duas a três horas para nós conseguirmos entrar no país, considerando as entrevistas, as avuições, checais, verificações, etc. E a saída talvez seja ainda pior, a gente deu quatro horas para a gente conseguir sair do país, porque aí nós vamos sair de dentro do país e entrar num avião que pertence àquela nação, que pertence à Israel. Então a segurança é ainda mais forte para ver quem são essas pessoas que estão entrando naquela aeronave. Mas isso só vai acontecer com a gente porque nós não somos israelenses, nós somos brasileiros. nós vamos visitar o país, mas não somos cidadãos daquela nação. Nós não temos o direito e também não temos os deveres que aquelas pessoas que pertencem àquele país ali têm. Nós vamos apenas passar uns dias e nós vamos sair daqui com absoluta consciência de que nós nós vamos estar por alguns dias ali, mas logo, se Deus quiser, nós vamos retornar. Então a previsão é que a gente vai chegar lá na terça-feira, por volta de quatro horas da tarde, horário local, lá, se Deus quiser, na outra sexta-feira, a gente vai estar voltando aqui e chegando na parte da manhã. Então observe o seguinte, nós temos data certa, definida, precisa para entrarmos e temos data certa, também precisa e definida, para nós sairmos. Então pense um absurdo aqui comigo. Você concorda que, diante dessa passagem tão rápida, de poucos dias, seria tolice se nós agíssemos ali naquele lugar como se aquela fosse a nossa terra? Pensa comigo da seguinte maneira. Imagine que uma das pessoas não gostou do quarto do hotel onde ela foi designada, onde ela vai dormir. O hotel que a gente vai ficar mais tempo lá serão três noites. Então imagina-se essa pessoa, insatisfeita com aquele quarto de hotel, se ela pensasse mais ou menos assim, ah, eu achei esse lugar muito desconfortável, desagradável, vou trocar o piso, vai na loja, compra piso, contrata um pedreiro, contrata um decorador para fazer uma decoração ali daquele quarto. Você concorda que, antes mesmo que fique pronto, ela já vai estar saindo dali? Não dá nem tempo de implementar, de fato, os seus planos de mudança. Claro, isso seria um absurdo. A gente não consegue, fica até difícil a gente imaginar e fazer um exemplo assim. Se alguém agisse assim, você concorda que seria um enorme desperdício de recursos de uma maneira geral? Seria desperdício de tempo, de dinheiro, haveria desgaste emocional. Para quê? Para nada, para absolutamente nada. E por que as coisas seriam assim? Porque essa pessoa, se houvesse alguém que agisse assim, ela não teria entendido, ela não estaria entendendo a realidade que ela vai estar vivendo. Ela vai agir como se morasse definitivamente num lugar onde ela está apenas passando algum tempo, alguns dias. É uma morada transitória, é uma estada rápida. Ali não é o seu país, ali não é o nosso país. Logo estaremos de volta. Portanto, qualquer investimento realizado ali, deixado ali, é algo que não se aproveitará. A gente pode considerar absolutamente um desperdício, seja lá o que a pessoa esteja pensando. Eu conheci alguns brasileiros que vivem nos Estados Unidos há 10, 15, e conheci um que vivem há 20 anos ali sem jamais ter se preocupado em regularizar a sua situação. Mora lá naquela nação do norte há 20 anos como um imigrante ilegal. E o que acontece com algumas dessas pessoas? Você deve conhecer algumas, se não várias. A pessoa vai para aquele lugar, trabalha anos, de sol a sol, com muita dificuldade. Eles compram uma casa, compram um carro, que é permitido, comprar pode, formam um patrimônio até que a polícia os descobre. Nesse momento, eles são algemados e imediatamente banidos do país. Perdem tudo, mas passou 20 anos arrecadando, passou 20 anos guardando, passou 20 anos formando um patrimônio. No momento que é pego, essa pessoa simplesmente perde tudo. É como se aquele período não tivesse existido na sua vida. Ela não tem direito a nada. Tudo passa a ser propriedade do Estado. Você acha injusto? O ponto de vista deles é o seguinte. Se tratava de um imigrante ilegal, ele não tinha o direito de trabalhar. Tudo que ele arrecadou, amealhou, juntou, ele o fez ilegalmente. Ele não podia ter feito. Então, do ponto de vista da justiça, é assim que funciona. E as pessoas entendem que, de fato, é assim que é para ser. Mas por que isso acontece? De uma maneira geral, porque quando as pessoas partem para uma aventura assim, tipo, vou tentar a vida lá nos Estados Unidos. No momento que a pessoa sai daqui, ela sai com essa consciência. Eu sou brasileiro, eu estou indo como um turista, ou alguém que vai ficar apenas durante um tempo. ou se ela sai com a intenção de trabalhar lá, ela sai consciente. Vou trabalhar ilegalmente, sou um imigrante ilegal. Mas elas saem daqui com essa consciência. Elas sabem o que elas estão fazendo. Elas estão absolutamente lúcidas e entendem essa realidade, essa situação. Mas o que você pode observar é que a maioria das pessoas que passaram a viver lá dessa forma, com o passar do tempo, as facilidades... Lá, é verdade, é um país onde as pessoas trabalham muito, mas também é um país onde as pessoas têm muitas oportunidades de realmente terem um padrão de vida muito melhor. Eu conheci um cara há muitos anos atrás. Ele começou como um engraxate em Nova York. E ele, há alguns anos atrás, ele hoje faleceu. Eu não digo que ele chegou a ser um milionário, mas ele chegou bem perto disso. Ele tinha um padrão de vida excelente. Conheci gente que começou pulindo mármore e granito e hoje é milionário. Eu conheço uma pessoa, uma pessoa assim. Então, as pessoas ali têm essa oportunidade. Trabalham muito, mas esse trabalho é reconhecido. Esse trabalho possui uma remuneração bem mais justa do que o nosso país. O seu poder aquisitivo aumenta, a sua vida se torna mais tranquila, a qualidade de vida para si, para a família se torna muito melhor. E esse ambiente de satisfação tende a fazer... Vocês estão achando que eu estou falando só de turismo e coisa que não tem a ver, mas daqui a pouco eu vou fazer a ligação. Fique atento nessa conclusão. Então, essa qualidade de vida tão superior à que teria aqui no Brasil tende a fazer com que essas pessoas se esqueçam de quem elas de fato são. Elas passam a viver como se fossem cidadãos daquele país. Elas se esquecem que são estrangeiros, que estão ali temporariamente, que estão ali de maneira, nesse caso, ilegal, que não tinham o direito de assimilar o estado de vida dali, uma vez que não são cidadãos. Todo o trabalho que tiveram, todo o suor derramado, todo o empenho foi em vão. Não restou nada. E por que isso acontece? É porque eles são estrangeiros? Não, eu sou estrangeiro, já visitei aquele país, não perdi nada, aproveitei, me diverti, foi bom, voltei feliz da vida. Então, o que acontece com essas pessoas? O problema é o seguinte, agora grave isso, o problema é que eles, sendo estrangeiros, eles passaram a viver como se fossem cidadãos daquele lugar. Sabe por que eles perdem tudo? Porque eles não eram cidadãos, eles eram estrangeiros. Mas eles passaram a viver como se cidadãos fossem. O problema não é nem ser estrangeiro em terra estranha. O problema é, sendo estrangeiro, esquecer desse fato e assimilar o modo de vida do lugar, passar a viver como se tivesse todos os direitos dos cidadãos que nasceram ali ou que legalizaram a sua situação. Então, diante disso, eu queria ler com vocês, Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses, e aqui todos esses ele se refere, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, e a todos os grandes homens de Deus que aparecem nessa lista de Hebreus 11, todos esses viveram pela fé e morreram sem saber, sem receber o que tinha sido prometido. Percebe? Eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, a promessa, e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Irmãos, todo esse texto é extremamente significativo. Abraão talvez seja o melhor exemplo bíblico da obediência pela fé. Seu exemplo é sempre excelente, porque sua vida foi extremamente relevante para os planos que Deus tinha para a sua geração, para a sua época. Então, o texto mostra que Abraão entendia que ele era estrangeiro e peregrino sobre a face da terra. Ele entendia, ele tinha consciência de que ele não era um cidadão deste mundo. Ele tinha consciência e vivia de maneira coerente com essa realidade. Ele era um peregrino, ele estava aqui de passagem, ele era estrangeiro. Seu coração ansiava pela sua pátria, ansiava por uma pátria, mas ele sabia que nenhum daqueles lugares por onde ele estava passando, lá na Palestina, eram a sua pátria final, eram o seu destino final. Ele passava por aqueles lugares como um peregrino, como alguém que tinha essa consciência. Abraão obedeceu ao chamado de Deus de sair da sua zona de conforto, da sua terra, dos seus parentes, da sua família, dos seus amigos, a fim de possuir, de receber uma herança, embora ele não tivesse sabido exatamente que herança seria essa, que terra seria essa, aonde seria, que características essa terra teria. Mas ele simplesmente saiu obedecendo o chamado, obedecendo o desafio de Deus. Lá ele deixou aquela terra, lá ele deixou sua família, deixou os seus queridos e começou a peregrinar. Ele andou como se fosse um turista conhecendo um lugar diferente, como se fosse um forasteiro, como se fosse um peregrino, um homem que, ao longo de toda sua vida, nunca teve, não teve mais um pozo certo, um lugar definido, mas que se tornou alguém de passagem por essa terra, por esse mundo, por esse planeta, ansiando e aguardando algo muito melhor. É impressionante quando nós lemos a vida de Abraão, porque nós constatamos que mesmo quando Abraão entrou na terra prometida, ele não viveu como se fosse proprietário dela. Ele nunca se sentiu à vontade nesse mundo. Ele estava ali na terra que Deus havia lhe prometido, mas sabe aquela situação que você não sabe aonde colocar as mãos, você não sabe como fazer, você não se sente efetivamente em casa. Ele conheceu futuramente, ele esteve naquele lugar e não quando ele saiu, lá já bem adiantado a sua vida, mas ele não se sentia ali, ele continuava se sentindo um estranho nesse mundo, como se aquela terra de fato pertencesse a outra. E, além disso, uma grande experiência na vida de Abraão foi o fato de Sara ser estéreo, sua vida toda. E só na sua velhice, ela efetivamente foi engravidar por uma intervenção divina, por um milagre do Senhor. Então, observe o seguinte, a experiência de Abraão, sai da tua terra, sai dos seus parentes, vai para o lugar onde eu vou te mostrar, e ele foi. E a história de Abraão é a saída até ele alcançar a promessa de Deus, inclusive a sua própria esposa, que lhe daria o seu herdeiro. Aguarda toda uma vida para só lá na sua velhice, ela efetivamente gerar uma criança. A experiência de Abraão é mais ou menos assim, Abraão, você vai receber, mas não já. Abraão, você vai ser pai, mas não agora. Abraão, você herdará essa terra, mas não imediatamente. Com você vai acontecer isso e aquilo, mas não nesse instante. Olha que coisa interessante, o adiamento. do cumprimento dessas promessas na vida de Abraão fez com que ele aprendesse a olhar para o futuro. Percebe? Eu vou te dar, mas não agora. Você vai ser pai, mas não já. Abraão aprendeu a esperar em Deus, a ter esperança em Deus, a confiar o seu futuro a Deus. e isso preparou o seu coração para que ele entendesse que a bênção final, o prêmio derradeiro, a grande vitória da sua vida não será neste mundo. ele entendeu com virtude dessas experiências pelas quais ele atravessou que a grande bênção não seria aqui. Aqui ele era apenas um peregrino, aqui ele estaria apenas de passagem, é algo apenas temporário. E o apóstolo Pedro reforça essa ideia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, dizendo, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro afirma isso diretamente, não apenas uma sensação do coração, mas ele diz, olha, vocês que estão em Cristo, vocês que nasceram de novo, vocês são estrangeiros e peregrinos. Vai além, como estrangeiros e peregrinos, tomem cuidado com as armadilhas desse país, com as armadilhas desse lugar, dessa nação, vocês não são daí, vocês não foram preparados para viverem definitivamente aí, vocês estão aí apenas temporariamente, cuidado com as armadilhas, cuidado com os laços, cuidado porque senão vocês podem deixar de se abster dos pecados da carne que guerreiam contra a alma. Eu ia dizer que se a Bíblia diz que nós somos peregrinos estrangeiros, isso que eu vou falar agora não está com essa palavra na Bíblia, mas eu queria dizer que uma leitura bíblica permite a gente fazer tal observação, se a Bíblia diz que você é peregrino e estrangeiro, o mundo te olha como um forasteiro, se forasteiro, se a gente entende que forasteiro traz essa conotação negativa no sentido de que você não é bem-vindo aqui, você está atrapalhando a gente, a sua presença causa desconforto em nós, então se do ponto de vista bíblico você é peregrino, você é um estrangeiro, você está de passagem, do ponto de vista do mundo, o mundo te olha como um forasteiro, como alguém que incomoda, como alguém que atrapalha, como alguém que não é absolutamente bem-vindo, esse é o ponto de vista, irmãos, do mundo, e esse é o ponto de vista de Deus. Vamos às aplicações, primeira aplicação, diante disso, jamais se esqueça, nem por um instante, que somos peregrinos neste mundo, jamais se esqueça, mas nem por um instante esqueça, que nós somos peregrinos nesse mundo, se por um só instante nós retirarmos os nossos olhos de eternidade, os nossos valores imediatamente se degeneram, instantaneamente, os nossos valores perdem o sentido, nós passamos, se nós passarmos a viver nesse mundo, como se aqui fosse o nosso lugar definitivo, a nossa pátria, a nossa casa, sem dúvida nenhuma, nós teríamos problemas espirituais semelhantes àquele caso que eu contei, do cara que foi viver ilegalmente lá nos Estados Unidos, de repente, você pode partir daqui e descobrir que usou mal todos os seus recursos, usou mal o seu tempo, usou mal o seu dinheiro, usou mal os seus afetos, usou mal as suas emoções, se você deixa de pensar na eternidade e faz desse mundo o seu lar, as coisas podem repentinamente se complicar de uma maneira tremenda, se o mundo é o meu lugar, por que que eu devo orar? para que ler as escrituras? Por que eu deixaria de aproveitar tudo aquilo que o mundo me oferece? Se o mundo é o meu lugar, eu começo a ver o meu esforço próprio, a minha competência, a minha dedicação como aquilo que tem feito eu prosperar, eu caminhar, o meu ponto de vista ficou degenerado, os meus valores se estragaram, eles perderam a base, a sustentação, se o mundo é o meu lugar, o meu coração tende a ser dominado pelo medo, pelas incertezas, pela falta de confiança, mas irmãos, nós não somos daqui, nós estamos de passagem, então não importa tanto as circunstâncias que nos rodeiam, percebe? Nós estamos só passando por aqui, a nossa passagem é breve, é rápida, não fique preocupado com esse quarto de hotel desconfortável que talvez você esteja vivendo, porque você vai ficar poucos dias aí, já já você estará partindo, então cuidado para que a eternidade nunca saia do seu coração, se eu entendo que aqui não é a minha pátria, eu consigo usar meus recursos de maneira muito mais sábia, muito mais prudente, eu não vou investir em coisas desse mundo que são temporárias, que passam tão rapidamente, se eu entendo que o meu lar não é aqui, fica fácil eu viver como Jesus ensinou, Mateus capítulo 6 versículo 19 não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam mas acumulem para vocês tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam irmãos se os nossos olhos estão na eternidade e nós estamos conscientes lúcidos de que aqui somos apenas peregrinos estamos aqui apenas de passagem temporariamente fica fácil a gente viver essa realidade a coisa só complica quando eu tolamente ou por que não dizer loucamente faço faço do mundo a minha morada ou tendo essa leve impressão de que de fato eu sou um peregrino eu construo aqui a minha vida como se eu fosse viver aqui por toda a eternidade Charles Spurgeon orava pedindo ó Deus grava a eternidade nos meus olhos Deus grava a eternidade nos meus olhos irmãos jamais esqueça por um instante sequer que nós somos peregrinos desse mundo você pode dizer amém? segunda aplicação não se deixe influenciar pelos costumes desse lugar transitório não se deixe influenciar pelos costumes desse lugar transitório já que a gente vai fazer essa viagem amanhã me lembrei de algumas coisas que vivi na nossa viagem quando a gente fez o outro grupo da igreja em 2011 lá a gente anda bastante sabe? anda essa época do ano lá vai estar quente calor a gente tem que acordar cedo porque tem muita coisa pra ver e em determinado momento a gente estava andando lá pela cidade antiga de Jerusalém já estava andando perto do meio dia gente meu estômago sabe assim quando você começa a sentir aquela fome insuportável que não adianta a pessoa te oferecer quer um biscoitinho? não que você vai devorar o pacote da irmã e não vai resolver o seu problema aí a gente passou em frente a um lugar onde eles vendem eu não sei o nome talvez você conheça mas é um negócio assim é um monte de carne fatiada fininha que ele bota num eixo e ele vai tostando de fora pra dentro como é que é o nome disso? sanduíche grego? é esse mesmo o nome? bom aqui no Brasil eu nunca tinha comido um troço desse apesar de já ter visto por aí mas lá pra eles isso deu o McDonald's deles e aí eu vi aquele negócio morrendo de fome aquele cheiro gostoso aí eu pedi pro cara pô amigo faz um sanduíche com um negócio desse aí pra mim pô dá uma caprichada eu sou brasileiro aí Ronaldinho Romário não sei o que aí o cara não bota uma gorjeta aí aí lá em Israel também tem isso essa garrafa pet cortada ao meio bota uma gorjeta aí aí botei uma gorjetinha lá pro cara ele me deu um sanduíche que devia pesar um quilo e meio um quilo e meio gente olha a história é o seguinte Fátima não tá aqui se ela tivesse ela não me deixaria exagerar às vezes ela diz que eu exagero um pouco mas não vou exagerar um quilo e meio de sanduíche eu comecei a comer mas eu não consegui chegar no meio do sanduíche já não conseguia mais sentir o cheiro ver aquilo não sabia o que fazer aí um irmão que tinha comido uma pizzazinha de nada mas eu sei que o cara é bom de garrafa aí perguntei pô você se importa eu não queria jogar fora aqui o sanduíche e tal enfim dei pra ele ele comeu o sanduíche quatro sobrou um pedaço ele falou assim vou guardar isso aqui pro lanche logo mais e aí foi o lanche do meu irmão foi o lanche do meu irmão gente à noite tiveram lá a programação as pessoas saíram lá pra ver uma dança e tal não sei o que eu comecei a ficar verde comecei a ficar verde Fátima vamos sair os irmãos vamos a Márcia fica totalmente à vontade vai pra lá olha foi Fátima bater a porta eu me abracei com aquela situação é exatamente exatamente gente olha mas eu passei muito mal muito mal muito mal sinceramente ali pra mim a viagem terminava naquele momento graças a Deus no dia seguinte acordei melhor mas por que que me veio essa história desse sanduíche aquelas pessoas que vivem ali moram ali tão acostumadas gente aquilo ali como eu falei é o McDonald's delas come aquilo dezenas de vezes o cara faz um sanduíche de um quilo e meio ele pede assim me vê dois que hoje eu tô com fome ele leva dois sanduíches come não tem problema nenhum mas é esse sanduíche é bom pra cultura dele ele tá acostumado com aquela comida tá acostumado com aquele tempero tá acostumado com aquela rotina com aqueles hábitos com aquela dimensão de sanduíche eu não tô eu não sou daquele lugar mais uma vez vem essa questão eu não moro ali eu não vivo ali eu não sou de lá eu sou um estrangeiro eu tô peregrinando eu tô passando um tempo se eu quiser durante esses poucos dias sem uma adaptação prévia assimilar todas as influências daquela cultura local viver como eles não tem jeito é isso que vai acontecer não tem adaptação não tem como se virar não tem como dar jeito eu vou passar mal nós vamos passar mal voltando ao versículo de Pedro que nós lemos Pedro capítulo 2 versículos 11 e 12 diz assim amados insistem que como estrangeiros e peregrinos no mundo vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma e Pedro acrescenta vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção ora você está mesmo em Cristo não tem mais prazer no pecado para quem está em Cristo o pecado não traz mais alegria mais tristeza vergonha e dor para quem pertence ao mundo tudo bem que se chafude no pecado lamba os bênçãos aproveita tudo que puder porque passará a eternidade numa angústia indizível mas gente para os santos para aqueles que tem consciência de que são estrangeiros nessa terra os valores do mundo são completamente desprezíveis repulsivos não se adaptam não fazem bem não servem para nós então essa segunda aplicação não se deixa influenciar pelos costumes desse lugar transitório em terceiro lugar lembre-se de que em breve muito breve voltaremos para casa não sei se você pensa como eu mas uma viagem tem dois momentos muito agradáveis primeiro momento agradável é quando a gente parte que a gente vai com aquela ansiedade vou ter experiências legais com as outras pessoas lugares culturas isso é mesmo fascinante isso é de fato muito legal mas chega um momento que a gente começa a sentir saudade saudade da casa saudade dos amigos saudade dos queridos da nossa cama do nosso lugar então eu ousaria dizer que esse momento de voltar para casa é uma alegria ainda maior que a alegria da partida José apresenta estando no Egito como governador ele apresenta seu pai Jacó a faraó e quando Jacó chega no Egito faraó o conhece a primeira pergunta que faraó faz aquele homem é a sua idade então Jacó responde Gênesis 47 versículo 9 Jacó respondeu ao faraó são cento e trinta os anos da minha peregrinação olha a visão dele de peregrino minha peregrinação foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados aqui a quem que ele se refere talvez a Matusalém que tenha vivido 969 anos talvez a Lameque que viveu 777 anos mas veja essa realidade gente Matusalém viveu 969 anos e passou Lameque viveu 777 anos e passou a verdade é que como a nossa passagem por aqui ela é temporária mesmo que seja uma existência de séculos de muitos anos muitas décadas o fato dela ser finita comparada com a eternidade torna o período aqui extremamente breve se veja o Matusalém viveu quase mil anos mas já passou seus ossos já se decompuseram viraram pó no meio do deserto não existe mais nada a seu respeito a não ser o seu nome para nós citarmos aqui nesse momento Lameque viveu 777 anos a mesma coisa sucedeu com ele sabe o que isso ensina para a gente que a nossa vida aqui de fato é muito breve por mais que os nossos anos se prolonguem o fato da nossa vida aqui ser finita faz da nossa vida breve temporária como uma neblina que vem e logo se dissipa por isso nós devemos viver como gente que tem essa consciência logo 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 bem mais breve do que a gente imagina a gente vai estar voltando para casa não perca o seu tempo envolvendo numa nação estranha envolvendo seus recursos desperdiçando os seus recursos num quarto de hotel você vai ficar tão pouco tempo lá em vista tudo que você tem na eternidade e aí sim quando você receber o grande prêmio das mãos do senhor então você vai receber a sua recompensa vamos orar senhor obrigado pela tua palavra ajuda-nos a vivermos essa realidade de que somos apenas peregrinos estrangeiros forasteiros segundo o mundo senhor estamos aqui apenas de passagem e não queremos perder esse conceito essa realidade da da nossa visão não queremos nos esquecer dessa realidade nem por um instante sequer que o senhor nos lembre a cada dia tudo aqui é transitório estamos de passagem aqui não é o nosso lugar mas o senhor nos preparou uma cidade e é pra lá que queremos ir é pra lá que estamos indo mantém senhor o nosso coração firme em ti firme nesse propósito é o que nós pedimos e agradecemos em nome de jesus amém amém amém